Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade e a Eliane ainda continua conosco aqui no programa, né? Pra falarmos dessas ações que são realizadas lá na Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes. Quando a pessoa chega lá, eu não sei se já chegou esse caso, suponhamos, em busca de uma oportunidade de emprego. Chega alguém? E aí vocês fazem o encaminhamento, orientação, é isso? Como que é nesse caso? Eles nos procuram muito pra produção de currículo, né? Porque em muitos lugares se cobra pra fazer um currículo e lá não. A gente senta com a pessoa, orienta em relação ao currículo, o que é importante, o que não é importante colocar, de ressalta, né? As experiências e tudo. E o encaminhamento que a gente faz é pra que ele procure o CINE, que é o banco de vagas, né? E aí orienta, passa o contato, o endereço. Sim, o currículo fica salvo, precisou demais, pode ir lá, que a gente atualiza, imprime. E já teve algum retorno positivo de alguém que vocês já encaminharam pro CINE? A pessoa já voltou lá? Sim, voltou. Voltou pra pedir pra gente ajudar a tirar a cópia dos documentos, porque já tinha conseguido o trabalho. Costumam voltar. E hoje a Acolhida tem uma equipe de quantas pessoas, Eliane, pra fazer todo esse trabalho bacana que você tá contando pra gente? Então, como eu te falei, a Acolhida é dividida em dois eixos, o social e orientação jurídica. Orientação jurídica tem uma coordenadora e no social sou eu e um instrutor social. E agora nós temos jovens aprendizes, que têm colaborado muito com o nosso trabalho. E é uma forma também de valorizar, de incentivar esses jovens a entrarem pro mercado de trabalho, né? Exatamente, é uma oportunidade de aprendizagem muito grande. Eles oferecem o trabalho deles, né? Essas ações solidárias de vocês e ao mesmo tempo estão ali aprendendo também. Aprendendo, isso mesmo. Agora, quando chegam com algum caso de orientação jurídica também, vocês já fazem esse encaminhamento pro outro setor? Sim, a gente já encaminha direto pro outro setor, né? Chegam muitos também nesse sentido? Sim, muitos. Muitas famílias. Quais são os principais casos de família? A maioria são pessoas que têm um parente no sistema prisional. E tem alguma orientação nesse sentido? Me parece que tem uma pessoa que trabalha com vocês, que colabora, que envia cartas, né? Pros detentos. Sim, aí já é um trabalho mais da pastoral carcerária, né? E eles também. Que é feito lá no vicariato também. Fornecem esse apoio emocional pra essas pessoas também. Que é um trabalho muito bonito que tá dentro da arquidiocese também, né? Sim, sim. É um trabalho muito bacana. Mas falamos de doações, né? Dessa campanha de doação. E esse ano já tem data prevista de começar a campanha do agasalho? Olha, precisamos começar um pouco antes. Provavelmente em abril a gente já vai estar pensando na campanha. Porque o frio ultimamente tem chegado antes da hora. Então a gente tem que estar prevenido. Então provavelmente em abril pra maio já tá bombando a nossa campanha. Agora nós falamos muito de pessoas, né? Que queiram levar o que tenham em casa. Roupas, agasalhos, cobertores, enfim. E empresas? As empresas que quiserem também, elas podem organizar uma campanha ali com os funcionários e levar esse material? É diferente ou não? É da mesma forma como se fosse uma pessoa física? É, geralmente a empresa ou instituição, ela faz um contato com a gente, avisa da campanha e determina um prazo. Encerrou esse prazo. Se ela não puder levar pra gente, eles entram em contato pra que a gente possa buscar essa doação. E é feito um agendamento? Geralmente vocês conseguem buscar na mesma semana? É feito um agendamento. Não costuma demorar muito não. Uma semana, no máximo 10 dias, a gente consegue estar buscando. E o horário de funcionamento hoje, lá da colhida, é qual, Eliane? É de 8 às 17 horas. De segunda? De segunda a sexta. 8 às 17. Como a gente falou desse agendamento, tem algum telefone que a gente possa deixar pras pessoas que estão em casa, que queiram fazer? É o 3422-7141. 3422-7141. Agora, você falou, é muito amplo, né? Vocês estão ali na Alim Paraíba, né? No bairro Lagoinha. E como que é? Não são só pessoas ali da região, né? Chegam até de outras cidades? Chegam também? Chegam. Bom, o nosso público maior é Belo Horizonte e região metropolitana, mas nós recebemos muitos imigrantes também, pessoas que estão vindo de outros estados, trecheiros, né? Que vêm de um estado para o outro, caminhando ou, às vezes, pegando carona. E aí, chegam na rodoviária, que é ali bem pertinho, e aí já ficam sabendo. Ah, lá em cima tem uma doação do lado da igreja. Aí, eles vão até lá, demandando, às vezes, um café, uma roupa, uma passagem, né? Demandas diversas. Demandas diversas de outras regiões também. E outras regiões também. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, assim, do seu trabalho lá no dia a dia, né? O que significa para você conviver com essas pessoas, ajudar essas pessoas a fazerem esses encaminhamentos e, eu acredito que na maioria das vezes, ter um retorno positivo, né? E ver que valeu a pena tudo aquilo que você fez. É. Na verdade, o trabalho social, ele é um trabalho de formiguinha. A gente não consegue, assim, um resultado, né, de imediato. Então, é aos poucos que as coisas vão acontecendo. Hoje você faz uma conversa, amanhã você faz um encaminhamento. E aí, né, as coisas vão mudando. Muitas vezes, a gente consegue mudar a realidade de uma determinada pessoa. Outras vezes, não. O nosso desafio é muito grande lá, porque a maioria das pessoas são viciadas, né? Tem algum vício. E isso é muito difícil. A gente oferece ajuda para tratamento. Muitas vezes, elas não querem. Elas gostam de viver daquela maneira. Mas a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua subjetividade, seu tempo, né? E eu acredito, assim, que apesar de ser muito lento o processo, a gente não pode desistir. Tem que estar tentando todo dia falar, né? Falar um pouquinho mais, tentar ouvir um pouquinho mais daquela pessoa também. E é muito gratificante quando a gente tem, né? Um retorno positivo. É muito gratificante. Já teve alguma história que tocou a Eliane, a pessoa Eliane? Alguma história que você vivenciou, que você presenciou e que você foi para casa e falei, hoje eu ganhei meu dia porque eu consegui ajudar essa pessoa? Nossa, muitas. Quase todos os dias tem isso, né? Quase todos os dias. São muitas histórias. Muita coisa boa que a gente vê acontecendo, né? Isso é bom. A gente pode falar que a população de Belo Horizonte é solidária? É solidária. Colabora, ajuda. Colabora, colabora, colabora sim. Envolve, se sente tocada com a situação do outro? Sim, sim, com certeza. A gente percebe isso quando acontece, igual a gente está vivenciando aí com o Brumadinho. Como as pessoas são solidárias, né? Como elas se unem pelo bem do outro. Bom, e nós estamos falando de solidariedade, falamos no início ali de Dom Luciano. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa da importância dessa questão de solidariedade, da pessoa ser solidária. Nós sabemos, como você falou, as pessoas já são. Mas quem não é, quem está conhecendo, às vezes, hoje um pouquinho dos trabalhos de vocês pela primeira vez, queria que você falasse um pouco da importância da solidariedade. Eu acho que a solidariedade, ela é uma forma da gente expressar o amor, né? É uma forma de amor pelo próximo. É uma forma da gente estar ampliando os desejos de Deus. Porque eu acredito que Deus espera isso da gente, que a gente seja solidária na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na sociedade. E, principalmente, Deus espera que a gente seja solidário com aqueles que perecem mais. Bom, e se cada um fizer sua parte, nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas, né, Eliane? Com certeza. A acolhida também está presente nas redes sociais, Eliane? Não, infelizmente, ainda não. Somente no site da Arquidiocese mesmo. O Arquidiocese DH tem todas as informações, né? Isso, e no Vicariato. O Vicariato está presente nas redes sociais e aí, né, a gente sempre está divulgando alguma coisa da acolhida também. Tá certo, então, Eliane. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Leva o nosso abraço a toda a equipe lá da Acolhida Solidária, que vocês possam ajudar cada vez mais pessoas. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço. Que história bonita, né, gente? De acolhimento, de atendimento às pessoas mais necessitadas. Pois é, e Deus viu e continua vendo, viu, que toda a obra da criação, ela é muito boa, né? Pois a solidariedade, ela é real e é concreta, né? São os nossos gestos no dia a dia. Exemplo disso, então, é o que nós acabamos de conhecer, é a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida. E agora nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já no próximo bloco. O assunto é reforma previdenciária. Daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.